Mas não é todos que tem hack não Ainda vou ter enferrujado Ainda vou ter fio Mato Também Falando Coat Não, voltei todo arregaçado no Quake. Eita bosta. Vota o que. Vara. Toca não ia o que vai fazer essa bosta. Não, não sei o que vai fazer. Eu sou o Leonardo Capri e ele já tá com 10 rapaz. Eu sou o Leonardo Capri e ele já tá com 10 rapaz. Ele é bom ou ele é cagado?